Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, quarta-feira, dia de estudos. Para todos aqueles que têm interesse, nós temos o estudo para iniciantes. É um grupo de conversa, bate-papo a respeito do Espiritismo. Das 19 às 20 horas. Também nesse horário, a biblioteca funcionando. O atendimento fraterno funciona nesse horário. E assim nós vamos dar continuidade às atividades da nossa casa. Agora com a parte da exposição doutrinária. Aos nossos irmãos que estão também pela internet, no site espiritismosul.org.br, que estão acompanhando essa palestra. E é aquelas que ficam gravadas lá no site espiritismosul.org.br. Todas as nossas atividades aqui de exposições doutrinárias. Para darmos início a essa atividade, vamos... Convido a todos para fazermos a prece inicial. Neste momento em que aqui reuni-nos, agradecidos a Deus, pela vida, esta vida imortal que todos temos, pela experiência encarnatória, por esta vida material, carnal, que estamos vivendo, neste processo de aprendizado, na escola terrena. Nesses momentos em que nos reunimos, para refletirmos as questões espirituais da vida, a nossa origem, a nossa natureza, para onde vamos. Estes momentos que nos ajudam a compreender o momento atual que passamos no período encarnatório. agradecemos e pedimos o amparo espiritual, a inspiração, para melhor compreendermos as lições que nos traz o Espiritismo. Este Senhor é o nosso desejo. Diz-se que, no início, o ser humano tem sensações. Mais avançado no seu caminho do progresso, tem sentimentos. E o ponto mais alto dos sentimentos é o amor. Há sensações que os nossos sentidos nos fazem perceber. As coisas que conseguimos ver, os perfumes que conseguimos apreciar, o tato, o paladar, a audição. Estes nossos sentidos nos permitem conhecermos o mundo à nossa volta. Temos o contato com este mundo. E tudo aquilo que aprendemos vem daí. desta nossa relação através dos sentidos com o mundo à nossa volta. E estas informações que vamos adquirindo, elas vão ficando gravadas em nossa memória. e nós vamos adquirindo nestas lembranças. Vai enriquecendo o nosso pensar. O nosso pensamento. então diz-se que o pensamento são as lembranças, são as memórias que temos de tudo aquilo que nesta longa trajetória já conseguimos perceber, já conseguimos alcançar. então, e quando estamos pensando em algo, estamos pensando em algo conhecido. Algo que através das sensações nós descobrimos na nossa vida. e estes, estas lembranças, estes pensamentos, eles nos acordam emoções. Às vezes uma lembrança lá da infância, aquelas que ficam registradas na nossa memória. e nos trazem estas lembranças, emoções. Às vezes sentimos o cheiro de algum perfume e este perfume nos faz voltar atrás. Há quanto tempo eu não sentia este cheiro que me traz tantas lembranças. Ainda na segunda-feira quando saíamos da casa espírita depois dos trabalhos mediúnicos, eu e o meu irmão Luiz Carlos e conversávamos sobre o perfume que esta planta a dama da noite tem na frente, ele diz assim, eu me lembro do jasmin, de que eu também. Na minha infância, quando pequenino, na frente da minha casa tinha um jasmin. E quem conhece jasmin sabe do perfume do jasmin. Então, perfumes que trazem-nos lembranças lá do nosso passado, da nossa infância. Algo que vemos e que nos faz recordar alguém. Então, estes pensamentos que geram emoções que nos trazem muitas vezes lágrimas, lágrimas de saudade ou de alegria que alimentam os nossos sentimentos. Estes pensamentos que fazem parte da nossa vida. Já que estamos sempre pensando em algo. o nosso pensar, ele não para. Mesmo quando estamos, parece que pensando em nada, olhando ao longe a linha do horizonte, a nossa mente está viajando em algo, em uma lembrança ou algo que estamos aspirando a alcançar. a vontade, a força de vontade faz com que realizamos aquelas coisas que precisam ser realizadas. A vontade faz com que demos asas aos nossos pensamentos. A vontade faz com que tenhamos uma atitude, uma ação. Então, esta força de vontade. A pessoa pode dizer, ah, mas eu não estava com vontade no centro espírita hoje. Mas aí, eu impregnei força de, não, eu vou. Chão preguiça, eu vou. Eu vou por isso, por aquilo, por aquele outro, eu vou. Então, esta força de vontade faz com que realizemos as coisas que precisam ser realizadas. Sendo que estamos sempre em trabalho. Às vezes, alguém nos liga ao celular. O que você está fazendo? Ah, hoje eu não estou fazendo nada. Como não está fazendo nada? Ah, eu estou atirado no sofá, olhando filme na TV ou no computador. Ou seja, você está fazendo o quê? Eu estou no sofá olhando filme. Como que você diz que não está fazendo nada? Você está deitado no sofá olhando filme. Você está fazendo alguma coisa. Até o nada é alguma coisa. Porque nós tivemos que deitar no sofá. Nós tivemos que ligar a TV, sintonizar o canal ou no computador. e o nosso cérebro está ativo. Nós estamos assistindo. Ou quando estamos sentados na cadeira e temos que tirar o lixo, porque o caminhão do lixo vai passar. Hoje é dia de lixo. E a gente prefere ficar na cadeira. E o caminhão do lixo passa e o lixo se acumula. A minha vontade fez com que eu ficasse ali. Exercesse aquela atividade. No entanto, isto tem uma consequência. Estas minhas escolhas do que eu vou fazer, o que a minha vontade vai fazer com que aconteça, tem consequências. Por isso mesmo, eu analiso com o meu pensamento, com aquilo que eu já construí, com aquilo que eu já aprendi, aquilo que a experiência já me trouxe. Então, nós tomamos certas decisões neste conhecimento, ou seja, nas lembranças que temos daquilo que já vivenciamos. Então, sabemos que o caminhão do lixo passa em determinado dia, mas que não tem horário. Às vezes, a gente sai sete e meia da manhã, coloca o lixo lá na frente, meio-dia passa o caminhão. No outro dia, a gente já vai passar o meio-dia. Aí, pelas nove, eu coloco oito e meia o caminhão passa. Então, sabendo disso, por essas minhas memórias, não importa. é dia de lixo, eu vou colocar sete e meia. Não importa, se vai passar uma da tarde, porque pode passar às oito. Então, essas minhas escolhas, fazendo com que a minha vontade execute algo baseado nas minhas memórias, no meu pensamento, fazem com que o meu dia tenha um ritmo e a minha vida seja comandada e construída por mim, pelas memórias que eu trago de tudo que eu já alcancei nesta encarnação, sem falarmos das memórias que estão escondidas, mas que agem em nós das nossas vidas passadas. Ernesto Bozano é um escritor espírita e ele escreveu em seu livro Pensamento e Vontade algumas experiências nesta área do pensamento. e ele conta no seu livro um caso de Vicenturvei. Vicenturvei desencarnou muito jovem, mas até o último dia da sua existência na Terra, ele trabalhou, era médium, ele tinha esta faculdade de entrar em contato com a dimensão espiritual, trabalhava gratuitamente, e até o último dia da sua encarnação, ele trabalhou. E ele conta uma experiência que teve que foi no dia 26 de fevereiro de 1908. Turvei estava em sua casa quando alguém bateu e ele foi atender. Era um senhor, um jovem senhor, vendedor de revistas. revistas. E entre as revistas que ele vendia estava uma que era da Sociedade de Propaganda Crista. Ele, então, decidiu comprar uma revista daquele vendedor. Convidou a entrar, sentaram-se à sala conversando, e ele pegou o exemplar da revista e chamou-lhe a atenção um dos temas da revista que era sobre o espiritismo. Que o espiritismo era algo diabólico. E, então, ele começou a conversar com o vendedor que também acreditava pela sua postura cristã. de que espiritismo era coisa do demônio. E o médium Turvey, ele disse que era médium, que ele via espíritos. E começaram uma conversa, sendo que o homem não aceitou, não aceitava, esta, o espiritismo, dizendo e confirmando que era coisa do demônio. E, antes de ir embora, então, o homem fez uma prece, uma oração a Deus para que o libertasse destas coisas diabólicas. E se foi embora. o senhor Turvey levou-o até a porta, despediu-se dele e voltou. Sentou-se ao sofá e relaxou. E, quando relaxou, ele viu à sua frente a figura de três demônios, tal qual a gente já ouviu falar. uma figura semelhante ao humano, mas com pés de cabritos, com guampas, chifres, e um rosto meio que deformado. Ele tomou um susto, como é natural em qualquer um de nós, a nos depararmos repentinamente em nossa sala com três figuras dessas. quem não se assusta? Eu acho que eu sairia a porta fora atrás do vendedor. Mas quem não se assusta? É óbvio, é natural. Mas, no entanto, logo após o susto, ele se conteve e se concentrou, porque ele chamou a atenção àquelas três figuras demoníacas em sua sala. e ele se concentrou elevando o seu padrão mental para adentrar com maior profundidade no mundo espiritual. E, então, ele percebeu, agora, com a sua visão mediúnica aclarada, que se tratavam de três figuras diabólicas, que eram três figuras como se fossem de papelão que estavam na sua sala. Três figuras estáticas de papelão que ali estavam. E, então, o mentor espiritual que estava junto dele o auxiliou e aquelas três figuras se desintegraram, virando uma fumaça que exalava um determinado cheiro desagradável. E desapareceu. Então, estas figuras, vai esclarecer agora o mentor espiritual. Eram imagens da mente daquele homem que havia saído. porque mesmo de boa vontade, aquele homem acreditava que espiritismo era coisa do demônio. E ele tinha na mente dele a figura do demônio, como é retratado por muitos. Então, para ele, a figura do demônio era assim. E ele criou através da sua mente, ele plasmou estas figuras que ficaram lá na sala do do médium e que foram desintegradas. Então, o nosso pensamento, ele é capaz de criar. Quando temos pensamentos de paz e este sentimento, ele é verdadeiro, porque às vezes a gente vê caminhadas da paz. Então, as pessoas saem a caminhada da paz. Mas, terminada a caminhada, a pessoa pega o automóvel e, quando alguém atravessa a rua, ele xinga e diz palavrões. Então, a caminhada da paz é algo externo. A paz não é verdadeira. mas, quando, diz Bozano, temos um sentimento de paz verdadeiro, nós produzimos no ambiente onde estamos um clima agradável de um perfume e de figuras agradáveis e belas. No entanto, quando nossos sentimentos são de ódio, de rancor, de mágoa, quando estamos falando de alguém, e às vezes não é um estranho, porque às vezes a gente se surpreende de pessoas que falam dos próprios familiares, que falam do próprio sangue e falam mal. Quando nós estamos em nossa casa, em nosso lar, e estamos com pensamentos de ódio, de mágoa, de rancor, enfim, pensamentos negativos, nós geramos um clima vibratório dentro do nosso lar desagradável, que tem, inclusive, dizem os espíritos, cheiro desagradável. Nós criamos substâncias psíquicas dentro do nosso lar desagradáveis, que nos afetam e ficam poluindo o nosso ambiente psíquico, e fazem mal para nós. Muitas vezes, o alimento que comemos, vai dizer André Luiz, está impregnado de substância nociva gerada pelos nossos pensamentos negativos, e nós comemos aquele alimento e nos faz mal, porque nós o impregnamos de veneno emitido pelo nosso pensar. Então, nós estamos direcionando pensamentos de ódio, de rancor, de mágo a alguém, um pensamento, uma lembrança de alguém, e essa lembrança de alguém gera-nos essas emoções, sentimentos desagradáveis, e lançamos dardos venenosos, mas quem está colhendo este veneno somos nós e aqueles que estão conosco. Por isso mesmo, Jesus nos recomenda uma atitude de perdão para o nosso próprio bem. Em outra experiência, o senhor Bozano nos relata que a médium está agora concentrada e está num casarão. Esse casarão tem várias peças, inclusive, tem um segundo andar com quartos. E ela está na parte de baixo, na sala, e o espírito manifesta-se através dela. e o espírito diz, o que me perguntam, o que querem saber, queremos saber do ambiente, o que vês neste ambiente. E o espírito diz, vejo outros espíritos, vejo sombras, mas há uma sombra que me chama atenção. No segundo andar, em determinado quarto, há sombra de uma criança alguém sabe dizer aqui se alguma criança morreu repentinamente neste local, ao que uma senhora que era moradora do casarão, surpresa, disse, sim, o meu irmão pequeno, menor, depois de muitas convulsões, ele acabou morrendo. E justamente ela surpresa, porque como é que ela poderia, era um fato que ninguém sabia ali, a média não sabia, e exatamente o quarto que estava a que ela se referiu. Quer dizer isso o quê? Que o espírito estava preso lá? Não. acontece que o pensamento daqueles moradores, daquela senhora que ali guardava forte e emocionante lembrança do irmãozinho que havia falecido, desencarnado, mantinha a imagem, a sombra da criança. Não era o espírito que ali estava. então há muitos lugares chamados mal-assombrados que não são espíritos que estão lá, mas são imagens que ficaram ali retidas por pessoas fortemente emocionadas com o acontecido, ou com muitas vezes um assassinato. O assassino mantém a imagem da sua vítima justamente por sua culpa naquele ambiente. E é uma criação mental. Não é o espírito. Então o espiritismo traz muito bem isso, ele relata as questões aonde são projeções mentais e aonde são espíritos que estão se comunicando. Então trazemos isso. esta nossa reflexão nesta noite sobre o pensamento, estas nossas lembranças, estas memórias que vamos acumulando e vai enriquecendo a nossa mente das experiências vividas nesta encarnação ou trazidas no subconsciente de outras encarnações. e da vontade para que façamos o que precisa ser feito. Que tudo que fazemos é uma atividade, mesmo aquilo que dizemos, nada, eu estou fazendo nada. Não vá também algum jovem aqui, quando a mãe dizia, vai limpar lá o banheiro, não, agora eu estou trabalhando, eu estou fazendo aqui, deitado no sofá, eu aprendi no centro espírita, que isso é trabalho, não estou fazendo nada, estou fazendo alguma coisa. Então, deixe de fazer isso e faça aquilo, porque vai ter consequências. A ação, a nossa vontade, fazendo com que as coisas que precisam acontecer, aconteçam, e assim traçando o destino na nossa vida, porque o destino somos nós que o criamos através das nossas escolhas, da nossa vontade, e dessas lembranças que trazemos de tudo que já construímos nessa nossa caminhada. Esta nossa reflexão de hoje, que tem muito mais, é claro, a casa espírita, nós temos os grupos de estudos, nós, agora em março, recomeça com toda força os grupos de estudos, não para os estudos, nós temos estudo de evangelho na segunda, na sexta-feira, estudo de evangelho das sete às oito, aberto a todos que queiram, na quinta-feira à tarde, às quinze horas, nós temos estudo de evangelho, na quarta-feira, nós temos estudo aberto, também, aos iniciantes, um bate-papo sobre o Espiritismo, sempre das dezenove, nas quarta-feira, das dezenove às vinte horas, e agora, em março, retoma todos os grupos de estudos que nós temos na casa, para que aprendamos um pouco mais a respeito da nossa origem, de onde viemos, da nossa natureza, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, a minha vida pode melhorar, como eu posso fazer, como eu posso entender a justiça divina, é o Espiritismo nos trazendo estas informações, através da sua filosofia, que está aí à disposição de todos.